Quem foi? Vai, vai, vai O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E toda vez que você sai Cadê o abraço para os homens aê? E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Porque você sai Obrigado.